Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque aqui comigo o trem está bom demais, uai! Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que sempre estão apoiando o canal, estão compartilhando nossos vídeos, estão comentando, muito obrigado! E se você que é novo, que está vendo esse vídeo pela primeira vez, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo! Esse é o canal Roberto Luna, Vida na Roça, aqui eu mostro minha realidade no dia a dia, as coisas simples aqui do sítio, aqui em Minas Gerais, valeu? Pessoal, hoje eu trouxe uma novidade aqui no canal, olha só, o estabilizador para celular ou para câmera, estabilizador caseiro, feito de PVC, um cano PVC. E eu vou estar mostrando aí, passo a passo, como fazer, o que vai precisar, tudo! Eu já peço desculpa pessoal aí, os inscritos no canal, porque esse conteúdo aqui foge um pouco, né, da rotina que eu mostro no meu dia a dia, que eu mostro, assim, os trabalhos diários, as criações que eu tenho de galinha, de peixe, as plantas, a roça que eu tenho, o capim, eu mostro isso aqui. Só que eu estava precisando de um estabilizador, quem tem canal aí, assim como eu, que sempre está postando vídeo, gravando com o celular, a gente tem dificuldade que o celular, a gente pega o celular na mão, a gente pega o celular assim na mão e sai filmando e não tem uma estabilidade. E com esse estabilizador caseiro, é uma coisa caseiro, fica baratinho, mas melhora muito, pessoal. Olha os detalhes, vai depois de pronto. Esse aqui a gente compra em qualquer loja que mexe com o celular, que é para adaptar o celular aqui, ó. Celular, vai iniciar a gravação. Se for uma câmera, pode desenroscar isso aqui, a câmera já enrosca no parafuso aqui, entendeu? Vou estar mostrando passo a passo aí na frente, todo o material que precisa no vídeo, no decorrer do vídeo, vocês vão estar acompanhando. Mas eu queria compartilhar com todos os... Tenho muitos inscritos também no canal que... que tem o seu canal no YouTube também, que divulga os seus trabalhos. Então eu quis compartilhar com meus amigos também, que estão sempre fazendo filmagem, essa engenharia que eu fiz aqui, aqui na roça. Aproveitei algumas coisas que eu já tinha, outras eu comprei. Mas fica super barato e ajuda muito. Olha, você pode estar gravando assim, ó. Segurar aqui. Está fazendo a sua filmagem. Dá uma estabilidade. Você pode encostar aqui. Melhor ainda. Ó. Assim também, ó. Você está fazendo a sua filmagem. Ó, você está observando as coisas. Vou filmar com a câmera da frente também. Você tem como filmar com a câmera da frente. Está fazendo isso. Então, ele é bem... Vai ser bem útil aqui. O meu canal, eu já fiz uns testes com ele aqui. Tem até um teste no final do vídeo que eu vou colocar. Eu fiz um vídeo gravado com o celular na mão e depois com o celular acoplado nesse estabilizador. E teve muito resultado. Graças a Deus, fiquei satisfeito com essa nova conquista aqui. E eu quis compartilhar com vocês, ok? Vai estar aí todo o acompanhamento e como fazer. Pessoal, iniciando aqui, ó. Você vai comprar um metro desse cano. É um cano 25 milímetros. A gente ficou nessas casas de materiais de construção. Um metro desse cano de 25 milímetros. É o cano que nós vamos usar. Aí, você vai cortar um pedaço aqui de 18 centímetros. Um pedaço de 18 centímetros. Vai cortar três pedaços desse aqui de 16 centímetros. E mais cinco pedaços do cano de 12 centímetros. Esse é o material que eu vou usar para fazer o estabilizador. Vamos precisar também, pessoal, de três joelhos de 25 centímetros também. Eu não sei como é que chama na região sua. Aqui para nós chama de joelho. Tem região que chama cotovelo. Não importa. Não importa, não vamos precisar. E vamos ter que usar esse material aqui. Aí, encontra também essas casas de materiais de construção. A gente encontra três joelhos desse aqui de 25. Vão precisar de quatro T de 25 também. Chama T liso. Aqui a gente costuma chamar na lógica que é liso. Um T liso. Um T de 25 liso. Todas as três extremidades é lisa. Não tem rosca, né? Três desse. E um T de 25, porém com rosca. É a mesma coisa. Um T de 25 com rosca. Esse é o que vamos usar. Vamos precisar também, pessoal, de um pedaço de lixa. São pedacinhos que já dá isso suficiente. Já sobra. Vamos precisar de uma treina que é para medir o cano. Quem não tiver uma treina pode usar uma régua. Também resolve. Só para fazer a medição e nós for medir os canos. Para tirar a medida certinha, senão dá errado. Ou uma treina. Quem não tem treina usa uma régua. Vamos precisar de cola. Cola PVC a gente que usa. Eu estou usando essa cola aqui, pessoal, que eu já tinha aqui no sítio. E que a gente usa para poder fazer... A gente compra para... Para só dar os canos da irrigação. Então uma cola dessa é maior. Eu compro sim. Mas para você que vai fazer só esse estabilizador. Compre uma cola dessa aqui pequenininha e resolve também. Essa aqui é o bom dela, que eu gosto, que ela tem. Já tem um pincelzinho para poder passar cola. Facilita muito também. Se puder comprar dessa. Eu vou precisar da serra para serrar o cano. Quem não tem pode usar uma faca também e resolve. Vamos precisar desse aqui também, pessoal. Esse tampão. A gente chama de tampão. Depois que eu não for montar, vocês vão entender. Esse tampão vai enroscar nesse T aqui. Só que, porém, tem um segredo aqui. Que vai ter que serrar isso aqui. Eu vou encerrar depois. Aí vocês vão encerrar também. Vai precisar só dessa parte daqui para cá. De 25 também. Isso que foi nas casas materiais de construção. E vai precisar também. Um parafuso e um quarto. Com a ruela e a porca. Eu acho que é um quarto que fala. Acho que é isso mesmo. Um quarto. Um parafuso desse. Uma furadeira com uma broca de 7 milímetros. Que é para a gente... Nós vamos ter que dar um furo nesse T aqui, ó. Para encaixar esse parafuso. Quem tiver furadeira, usa furadeira. Se não tiver furadeira, pessoal, usa aqui, ó. Pega uma chave de fenda, esquenta no fogo, no fogão. E vem aqui e fura também. Resolve do mesmo jeito. Você conseguindo furar aqui para encaixar esse parafuso. Está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Então, quem não tem a furadeira, usa uma chave de fenda para fazer esse furo aqui. Então, é isso aí, pessoal. O material vamos precisar. Coisa simples. Fácil de encontrar. Todas as lojas de material que você vai aí, na sua cidade, você encontra esse material. Fica um estabilizador para melhorar a sua filmagem aí e de um preço barato. Esse material tudo aqui não vai ficar para mim por uns R$ 25,00 tudo aqui. E resolve o meu problema, porque eu estava tendo problemas demais com as minhas imagens aqui. Melhora muito. No final, eu vou mostrar para vocês já montado e vou fazer o teste. Só para vocês terem uma noção de como é que fica com estabilizador e sem estabilizador. Pessoal, eu vou fazer aqui usando a chave de fenda, que é uma coisa que a maioria que estão vendo esse vídeo vão fazer. E nem todo mundo tem a furadeira, né? Então, eu vou mostrar com a chave de fenda, que é uma coisa mais prática. Esquentou a chave de fenda lá no fogo. Fui no fogão ali, esquentei rapidinho e pronto. Deu uma passagem para a cabeça e parafuso aqui, ó. Pronto. Está feito o... Entendeu? É isso aí. Prático e rápido. Ó. Esquentou a chave de fenda, veio e encaixou e furou aqui. Entrou até um pouco apertado, porque estava meio frio ainda. Ok, pessoal. Eu usei uma faquinha, porque ficou um pouco apertado aqui. A chave minha era fina. Eu usei uma faquinha e dei uma largada aqui nesse... Nesse buraco. Aqui no T. Ficou perfeito. Esse é o T com rosca. Olha. Agora sim, ele agora... Ficou do jeito que eu queria. Agora vamos iniciar. Isso aqui vai ficar para que já está pronto. Vamos iniciar a montagem aqui. Vamos começar. Vamos pegar esses canos aqui de 16 centímetros. É os pedaços que eu falei de 16 centímetros. E vamos começar a montar esses T liso. Tem que lixar todas nas folhas dos canos, né? Para ficar bem fixada a cola. Lixa tudo bem lixadinho para poder fixar melhor a cola. Essa cola minha já está um pouco mais velha. Mas... Não vou comprar outra não. Vou usar essa mesmo. Só tem aqui. Ó. Coloquei. Encaixou aqui. Fez um lado. O outro pedaço de 16 centímetros também. Passar a cola. Presta bastante atenção, pessoal. Para não fazer errado. Porque... Tem muito segredinho aí. Porque... Senão no final não bate. Fica tudo torto. Olha. As duas primeiras partes que estão... Prontas. Vou soldar aqui agora... Esses dois joelhos. Lembrando sempre que você está lixando a ponta dos canos. Não vai passar a cola. Senão não fixa bem. Eu já lixei aqui antes. Dei uma lixada. Eu estou reforçando aqui para vocês... Terem atenção nessa parte aqui, viu? Então vamos agora... Soldar... Os joelhos. Terem um cuidado para ficar bem alinhado aqui, ó. Essa boca com essa alinhada assim, ó. Bem alinhadinho para depois... Não ter um problema. Vamos. Outro joelho na outra ponta. Já está lixado. Como eu falei. Está ventando um pouco aqui, pessoal. Aqui na roça está ventando muito. Porque a cola está secando rápido demais. Para vocês fazerem um cantinho mais fechado ali. Mas sem vento é melhor ainda. Encaixou. Ele já é pronto. As medidas do cano são iguais. Ela encaixa certinho. Tem que ter muito cuidado. Agora mesmo quase... Quase... Ficou fora. Quando você encaixa o cano rapidinho, seca. E tem que ficar bem alinhada essa boca com essa. Ó. Então montamos aqui... Uma parte do nosso estabilizador. Essa parte aqui, pessoal. Vai pegar o pedaço de 12 também. Os dois pedaços de 12. Um aqui e outro aqui. Eu já tinha colado antes. Aqui eu peguei... Esse aqui que eu já tinha aqui. Um pedaço de cano usado aqui já soldado. Eu estou usando aqui. Por isso que vocês não estão vendo eu já colocando ele. Mas é 12 centímetros. E 12. E vai colar num T. Esse em cima. Onde vai aqui, ó. É nessa posição aqui, ó. Com essa boca voltada pra cá. Pra frente. Vou colar aqui. Vou passar logo essa cola aqui também. Já tá lixado. Já lixei também um pouco antes. E aí? Ó. Sempre cuidado a manter o alinhamento. Essa boca vai sair pra frente. Passa cola na outra ponta. E vamos também colar ali naquele joelho. Entendeu, pessoal? Aí tá ficando. Montei essa parte. Montei essa. Agora montei com essa de cima. Essa aqui eu já tinha montado. Mas, igual eu te falei. Você vai pegar um pedaço de 12. E vai colar nesse T. Outro de 12 também. Fazer essa base aqui. Agora, ó. Mas vamos agora os outros de 12 também. Mais dois pedaços de 12 centímetros. E vamos fazer essa parte aqui de baixo, ó. Fica um aqui e outro aqui, ó. Vamos lá? Então, pessoal, você... Você desculpa, eu tô fazendo meio rápido pro vídeo e não ficar grande. Depois que vocês vão fazer aí, vamos dando pausa no vídeo. Vai dando pausa. Olha aí, encaixou aqui. Agora esse outro de 12 centímetros, vou encaixar aqui agora. Vocês vão dar pausa no vídeo, dá pra fazer. É porque eu não posso fazer muito devagar, porque o vídeo fica muito grande. Muitas pessoas não gostam de assistir vídeo grande. Eu também... Não quero tomar o tempo cedo, é só pra ensinar. Colocou a outra parte aqui. Ficou assim. Tá montada a nossa primeira parte do estabilizador. Agora, pessoal, vamos pegar... Outro T. Outro T liso também. Vamos soldar. Pega a outra parte de... 16 centímetros. Cadê a 16? Tá, essa aqui. Pega mais uma de 16 centímetros. Lembrando que são três peças dessa aqui de 16 centímetros. Eu coloquei uma aqui, outra aqui. Dezesseis. E essa aqui de 16 vai aqui também nesse T. Vamos colocar... Esse... Esse joelho aqui em cima. Atenção da cola. Pessoal, eu tô... Já foi todo lixado, tá? Cuidado, igual eu falei. Cuidado pra manter sempre... Esse mesmo alinhamento aqui. Ó, encaixou. Meio rápido, porque tem que ser um pouco rápido, porque a cola... A cola é bem... Ela seca rápido demais. Tô olhando aqui o alinhamento, ó. Certo. Agora, pessoal, nós vamos terminar logo essa base aqui de baixo, essa parte de baixo aqui. Pessoal, nós vamos pegar, ó, um T, daquele mais um T liso, que são... Lembra que eu falei que são cinco T liso, sem rosca? Então, foi um T aqui, pego um aqui, outro aqui e outro aqui em cima. E esse aqui, né, dessa peça. Agora, eu vou usar mais um T liso. Vai ficar aqui no meio. Só que ele tem que ter uma pecinha de dois centímetros, que vai encaixar aqui, ó. Já até soldei aqui. Já encaixei ela aqui, que deu um trabalho de encaixar ela aqui. Mas você vai cortar uma pecinha dessa, um pedaço de cano de dois centímetros. E vai colocar aqui. Daqui a pouco você vai entender porquê. Então, vou dar mais uma linchada aqui. Também não... Essa parte aqui é importante. Então, esse T vai encaixar aqui agora, com esse pedaço aqui pra frente, ó. Nesse sentido. O bom também, pessoal, é passar a cola assim, ó. Dentro do T também. Apesar que esse tipo de estabilizador aqui não vai dar, não tem tanto impacto. Mas quando é uma coisa pra irrigação, pra água, a gente faz muito isso pra poder... Porque tem pressão, né. Aqui não vai ter pressão, é tranquilo. Mas coloca a cola de novo aqui. Eu vou colocar nos dois, pessoal, já. Porque já encaixar de uma vez. Porque ali o espaço ali é muito... Então, você já passa a cola nos dois canos. A cola aqui é a velha, tá empedrada, tá em... E o vento batendo rapidinho, ela seca, ó. Eita. Então, eu venho aqui... Faz um pouquinho de esforço. Ó, encaixou aqui. Vem com o outro, encaixou aqui. Ó. Desceu. A linha pra frente. Entendeu, pessoal? É um pouco rápido e, assim, com a pressão. Porque a cola seca é muito rápido. Ó. Lembrando que esse pedacinho de... Esse T, você vem e coloca. Pode ser... Eu já coloquei elas, mas pode ser depois. Esse pedacinho de T com dois centímetros, você vem encaixar aqui. Pessoal, voltando aqui. Você lembra que eu falei que tem que cortar... Esse pedaço desse tampão aqui? Ó. Tá vendo? Cortei e ele já tem esse furo. Quando você corta esse pedaço, esse pedaço você não vai precisar. O que é que faz com ele, ó? Tchau. E aqui no T, pessoal. O que é que eu fiz? Eu coloquei o para... Aquele buraquinho que eu falei, eu coloquei o parafuso. Desce a arruela aqui e põe uma porquinha lá embaixo. Pra segurar, sustentar o parafuso. O parafuso com firme. Tá dando pra focar? Tá bom? Olha aí. Coloquei o parafuso aqui, uma rosca lá. Com a porca lá dentro. Ó. Aí vem com essa peça aqui que eu serrei aqui. Pra enroscar nesse T aqui, ó. Na rosca. Não sei se tá dando pra focar. Eu tô fazendo sozinho. A cola já pegou no meu dedo aqui. Dá tudo. Vem com esse pedaço e enrosca aqui. Agora, pessoal. Nós vamos colar aqui, ó. Esse T vai entrar aqui, ó. Tentar encaixar até o final. Depois eu mandei cortar esse pedaço de dois centímetros. pra encaixar aqui, pra ele ficar um acabamento mais bonito. Já vou dar uma lixada de novo aqui, nessa ponta. Pra não correr o vinho. Você não vai digitar, não. Tem que ficar bem encaixada essa ponta aqui. Então, esse T vai encaixar aqui. Aqui é onde eu vou colocar o suporte para o celular. Depois vocês vão entender. Quando tiver montado, vocês vão entender melhor. Vamos passar uma cola. Vou passar no T também. Dentro do T pra ficar mais firme. Essa parte aqui, ela tem mais empate, né? Então, não tá forçando mais na hora de encaixar o telefone. Lembrando, pessoal, que esse estabilizador serve tanto para celular como para câmera também, tá? Eu não tenho a câmera, não tenho celular, mas quem tiver a câmera também serve o parafuso aqui. O encaixe é universal. Então, vem aqui, ó. Entendeu, pessoal? Ó. Encaixou até o final. Topou lá. Montada a nossa base. Onde vai o suporte para o celular. Agora, vou pegar o pedaço que cortei de 18 centímetros, que eu falei no início. Já tá lixado também as pontas. E vamos encaixar aqui em cima, na parte de cima. O pedaço de 18 centímetros na parte de cima. Vamos passar a cola, tá, 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 tá. Vamos lá. Encaixou. Vamos pegar agora, essa parte, essa aqui, ó, de 12 centímetros. Eram cinco pedaços de 12 centímetros. Sobrou o uso aqui, eu vou encaixar aqui, ó. Já tá lixado também. Vamos passar cola. Esse cano aqui, dificuldade mais de entrar, porque esse aqui era um cano já velho que eu peguei aqui. Ele pegou sol e ele fica... Ele parece que ele incha. Encaixa direitinho. Mas tá. Tá valendo. Agora, pessoal. Vamos encaixar aqui em cima, esse aqui, ó. Dá pra focar aí. Deixa eu dar uma lixada de novo. Não tem problema. Essa cola minha é uma cola velha que eu usava na irrigação. Aqui tem que... Do ano passado eu comprei ela. Tá ressecada. Quando você compra ela novinha, não é assim não. Ela é bem... Bem mais líquida. Essa aqui ela tá embolando. Ó, encaixou. Agora encaixar aqui embaixo. É o nosso acabamento já do... Do nosso estabilizador caseiro, feito de PVC. Lembrando que nós vamos fazer o teste lá. Vamos ver funcionando na prática. Mata a cobra e mostra o pau. Mas eu tenho que funcionando. Vê se vai compensando. Ó, encaixou aqui, ó. Isso aqui eu tive que dar uma pancada, pessoal. Porque esse cano aqui... Esse cano de baixo eu usei esse. Foi um cano que eu reaproveitei. Tava aqui no meu quintal da irrigação que sobrou. E ele... Enchou, porque ele é velho. E o sol dá uma enxada nele. Mas quando é o cano novo, igual o primeiro que eu comprei aqui. Que eu usei aqui. Ele encaixa certinho. Assim, coloca que ele já entra. Então, pessoal. Esse é o resultado do nosso estabilizador. Esse é o resultado do nosso estabilizador caseiro. Feito de PVC. Agora. Vocês vão precisar também, pessoal. Para ficar mais bonito. Só que é opcional, né? Quem não quer fazer. Comprei aqui uma colinha. Uma... Tinta de spray. Preta. Pode ser fosca ou brilhante. Ou que você precisar. Você tem que querer. E vão pintar para dar um acabamento melhor. Outro detalhe também, pessoal. Porque eu não comprei. Eu fui me estudar daqui. É muito... Tem loja que não tem essas coisas. Eu fui lá. Você compra aquela... Acho que é manopla. Uma luva de bicicleta. E coloco aqui, ó. Para você firmar. Para aquela luva de bicicleta. Pode ser depois de montada. Aí você corta ela e vem encaixa aqui. Mas depois que eu for na cidade que eu encontrar. Eu vou usar também. Dar um apoio melhor para a mão. Ou pode usar fita isolante. Também. Fica sem critério. Mas... O objetivo nosso é... Melhorar a nossa qualidade na filmagem. E esse aqui já está perfeito. Eu vou dar uma pintada nele. Porque eu já comprei a tinta. Para ficar melhor. Depois eu vou mostrar. Já pintado. E... Funcionando. Tá? Lembrando... Outra coisa também. Isso aqui, ó. Esse suporte aqui. É para encaixar o celular. Isso aqui encontra nessas lojas. Tudo que vende aparelho de celular. Você encontra. Dez reais. Uma pecinha dessa. Geralmente ele vem naqueles tripézinhos. Vem nesses tripézinhos aqui de... Para celular mesmo, né? Vem nesses tripézinhos. Eu comprei isso aqui. Tirei. Porque esse tripézinho para mim não estava resolvendo nada. Eu tirei. Mas só para tirar essa peça aqui. Porque essa peça aqui ela vai encaixar aqui. Vai parafusar aqui. Onde nós vamos colocar o celular. Depois eu vou fazer o teste na prática. Depois de montadinho. Eu vou pintar ele. E mostrar para vocês. Ok? Estão acompanhando aí. Pessoal, eu estou fazendo a pintura aqui no estabilizador para ficar mais bonito, né? Então eu já coloquei um óculos aqui para proteger o olho. A máscara. Estou dando a segunda mão. Já pintei uma vez. Perdi uns dez minutos. Estou dando a segunda mão na pintura. Para ver como vai ficar o nosso estabilizador. Vou fazer depois também o teste com ele para ver se realmente funciona. O intuito do canal é ajudar os amigos aí. E estou compartilhando com vocês essa engenharia que eu fiz aqui. Fácil de fazer. Fácil de fazer. Você pode fazer em sua casa. Fácil. Pessoal, vou fazer um teste aqui só para vocês verem aqui, ó. Aqui na lateral da minha casa aqui, ó. Aqui é sem o estabilizador. Com a câmera na mão. Andando tranquilamente. Sem forçar muito. Ó. Vou voltar. De novo, ó. Com a câmera na mão. Agora eu vou fazer o teste com o estabilizador. Agora, pessoal, com o estabilizador. Andando do mesmo jeito, passando no mesmo lugar. Nota a diferença aí. Eu achei que melhorou muito. Melhorou uns 90%. Vou voltar aqui, ó. De novo. Mesmo lugar. Passei com o celular na mão. Agora, no estabilizador. Olha. Nota a diferença? Melhore muito a imagem aí. Pode fazer aí que... Vai melhorar as suas imagens aí. Ó, pessoal. Aqui, ó. Com o celular na mão. Andando normalmente aqui, ó. Celular na mão. Você vê que tem uma... O celular tem uma vibração. Ele balança muito. Não fica estável. Vou voltar aqui. Vocês estão vendo? Vou voltar de novo, ó. Ó. Isso é com o celular na mão. Andando tranquilamente. Vou fazer agora com o estabilizador. Olha, pessoal. Agora... Eu estou agora com o estabilizador. O telefone agora está acoplado aqui no estabilizador. Andando do mesmo jeito que eu estava andando antes. Perceba a diferença. A imagem fica melhor. Não dá aquela balançada. Vou voltar pelo mesmo lugar. Vocês vão captando aí. Ó. Tá vendo? Ó. Agora o telefone está... Com o estabilizador. Caseiro que eu fiz o TVC. Pode fazer aí, pessoal. Vocês vão... Ficar satisfeitos com o resultado. Obrigado a todos que ficaram até agora no vídeo. Deus abençoe. Tempovig ? Mal comigo ? Tempovig ?